E fala galera aqui, fala É o Sans Gamer E hoje nós estamos aqui com esse jogo E acabou de lançar Não é o Vegeta não Mas é sim o Goku Black Como vocês podem ver Eu tenho o dinheiro exatamente para comprar ele Então comprei Super saída É muito caro Mas aqui Vamos pôr uma força dele Meu Vegeta tá ultra overpower Meu cara joga com o Goku Black Então Eu vou aqui Conectar com o servidor Salas Eu acho que Vou nesse Olha Vamos nesse Os caras já estão com o instinto Pio Vai ser difícil Meu botão não funciona Deixa eu deixar aqui Ai Funcionou Vem Os espada Mano Não Mano Eu só tô testando aqui O Goku Esse cara Porque mano Não dá Olha isso O nível dos caras Eu tô testando Deixa eu testar Ai tomei Eu vou mostrar Os combos dele Depois Toma 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 Ai morri 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 O instinto superior Caramba Corre Ah morri Depois eu Testo ele Mas agora Vamos apelar É Ok Vegeta Vamos 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 A Vitória Toma Vem 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 no X1 Vem no X1 Vem no X1 Vem no X1 Morri Mano Goku Black É apelação Não Tói isso O cara Não deixou Carregar meu Ki Porque Tá bom Eu preciso ir a um lugar Onde eu fique sozinho No canto Vamos carregar meu Ki E eu paro meu nível Super sad Por sede em 1 Mano Ô Brasil O canto não é mais seguro Olha isso Eu não vou falar nada Eu vou tentar pegar um Super Saiyan Blue Aqui eu volto Ai eu tirei uma foto Sem querer meu Consegui um God aqui Eu acho que dá pra pegar o Blue O Blue é depois do God Minha vida Tá bom Final Flash Tá bom Joguei isso daqui pra Toma Eu ganhei 4 Nossa Essa daqui foi linda Não Foi quase Meu Deus é muito Goku Black Ai Tem muita gente com Goku Black Tá bom Eu vou criar uma sala aqui Livre Sans Não tem senha Tá bom E agora o mapa Vou pegar um mapa novo Arena do poder Essa arena do poder Ela é Ela é boa porque Tipo assim Tipo Nossa mano Alguém já entrou na sala Nossa eu nem peguei o Goku Black Pra testar Mas ok Vou pegar o Goku Blue Não Vegeta Blue Que Peguei um God Eu acho que o cara Tá carregando aqui também Que aqui Quem tiver o Goku Black Rosé Destrói Tá bom Pronto Com meu Vegeta Blue O cara veio pra cima Com toda vontade Do mundo Mano Não acerto ele Olha isso mano O cara tem uma defesa Excepcional Nossa Toma Toma Meu Big Bang Ataque E meu Final Flash Vem cá Vem cá Pra porrada Eu acho que desbugou A skin do Goku Porque eu tô achando Que ele tá com o God Mesmo Olha Acho que ele não tá Com o Super Saiyan Porque antigamente Era uma travada E a transformação Do Goku Era uma bugada O instinto superior Ao Super Saiyan 1 Mano Eu me defendi Lindamente Eu contra ele Final Flash Pegou? Matei Olha minha vida Aí eu caí Gente Eu me matei Porque tipo assim Pelo que eu me lembro Quando eu respawno Minha sequência de kills Continua Se eu não me lembro bem Se eu não me lembro bem Isso é uma coisa Mas eu acho que ele já tá com o God Ele colocou uma defesa excepcional Com o boneco dele Ou eu só não acerto Nenhum golpe Mas tá bom Eu tô com o God Quero ele ó Pegar um blow Não, não, não Ele não deixa espaço Agora sim Vem Olha o dano Que eu dei nele Quando eu acerto Mano Olha o dano Mano Eu dou muito dano Mano A força do Vegeta É excepcional Mentiu Ele tá com o Shido Superior O cara tá com o Shido Superior Não sei Não, tô boiando Eu acho que ele voltou Né Aí ó Eu acho que Toma Ele voltou ao normal Deixa eu usar o Final Flash Vem pra porrada Morreu É ó Foi o que eu disse Quando você se mata Você não perde Sua sequência Eu faço isso Só pra garantir Né Vem 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 Olha o dano Mano Doze Eu não acerto ele Parece que ele é imortal Olha isso Toma Isso daqui tá muito Batalha de Dragon Ball Cali, 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 cali Cali, cali Não sei Cucu, cucu, cucu Camou que Ganhei dois azuis Eu sou muito bom Isso é verdade Então eu tô gravando Um vídeo legal Sobre um jogo bom Que o O Arbitro Não programou Eu sei Mas ele Divulgou Mas o Eu gosto Do Goku Black Mas também Queria muito O Trunks Não tô reclamando Esse é um jogo Muito, muito bom Tá Tá bom Para Mano O cara é imortal Olha aí O bicho não toma dano Parece que ele tá No instinto superior dominado Olha isso Agora foi Morreu A sequência continua Porque não conta como morte Só conta como Ai, ele caiu Isso é muito bom Porque eu posso recuperar Tudo que eu perdi É, o único problema É que você Meio que Perde todas as suas formas E aí você tem que pegar Todas de novo 15 Pouco É, esses vão ser os dois vídeos Dois É por causa que tipo assim Tem dois vídeos Porque eu fiz um Que Até Eu mandei uma mensagem Eu mandei um vídeo Para Para o pessoal que participa Dessa série Que eu Que eu perguntei Se podia usar O personagem deles Da minha Da minha série Do Do O desaparecido E aí eles deixaram E aí toda vez O cara tá com Goku Morre O Elias é muito bom Muito forte Olha o Elias O Elias é muito forte Mas já tem o Goku Black Rosé Cara Não pode deixar ele Carregar não Não pode deixar ele Pegar o Goku Black Rosé Não Não, ele virou Super Saiyajin Ele virou Super Saiyajin Ele virou Super Saiyajin Matei Que é Que é Pro Que é Pro Pro Que é muito Pro Eu tenho A força De um Saiyajin Que tem Orgulho Do Vegeta Morreu Olha ele Virou Super Saiyajin 3 Vai virar O Rosé Agora Quer ver Que é Pro Tá Quanto Não Ele tem Um God Ele tem Um God O bicho Tem um God Eu acho Que ele não tem Blue Eu acho Vim 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 pra porrada Minha irmã Fez essa música Grudar Na minha cabeça Porque ela Só ouvi Ela Nessa vida Eu não aguento Mais Essa musiquinha Chatinha Tata 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 Peguei O Cacaroto Sim O Cacaroto Vai morrer Juntinho Com o poder De um Super Saiyajin É o poder De um Super Saiyajin Blue É Eu morri Mas ok Nossa Mano Agora que fui Viu o tempo Mas então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mas Eu nem testei o Goku Black Então tá Eu vou colocar uma senha aleatória Aqui Que ninguém vai saber E uma nome aleatória Também E pronto Pronto Tanto faz arena Porque eu não vou Aqui Só pra terminar Ele Dá uns socos assim O que dele é assim Eu não tenho Essas formas Ele Olha bonito Ok E É É só isso mesmo Por isso mesmo Que eu deixei por último Nem sei porque eu mostrei ele Eu tô um Lixo Eu vou parar esse Goku Black Podem ter certeza Mas então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu odeio propaganda Na minha vida Então é isso Até a próxima aí Falou Nem sei porque eu falei Até a próxima mano Eu tô copiando Tchau Se inscreve no canal Dá like